Eu carrega os joelhos, sigo viajando de norte a sul Quero ser novinha jogando bombom, se atrapalha ninguém eu vou ir pra concorrer Um gatilho minha doce, whisky com água de coco pra ver que eu sussurro Quer que você faça, vai tomar no cu, vou comprar uma casa lá em Languim Faz a pose, quer colar comigo porque eu tô assim, se liga na mágoa Chavosinho, eu pulo o pescoço jogando pra mim Esqueci meu corpo, eu tô com o seu dedo pra não comer, sempre lembrei Um, dois, três, quatro, olha essa bitch safada, olha essa bitch Ela só quer tomar vaga, ela troca e ela se foda assim Eu não sou com o meu, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Me procurou Foda que esses pelas sacos sempre me beijou Ya-ya Esses otários querem se passar de my friends Eu faço a grana, mas Vinic não compreende Foda-se a grana, sai o brilho da minha corrente Eu só quero ter meu sucesso E a fama é consequente Essa bitch tá jogando pra mim Quando eu pra fazer um feat com chavuzinho Derrama um prédio no meu copo de lenha Ela quer vim por que eu tô empilhando o jean Ela quer curtir a vida dela em barra Ela tá louquinha, doida pra vim pra minha cama Se eu tiver triste sabe que eu só me chamar Tô fazendo de inocente, mas sei que ela quer banana Olha essa bitch safada Ela só quer tomar vara Doida pra vim pra minha casa Quero não jogar raba Olha essa bitch safada Ela só quer tomar vara Doida pra vim pra minha casa Quero não jogar raba Ela sempre faz o som Joga essa bunda pra mim Me chama de dukezinho Enquanto eu tô empilhando o meu jean Acabou Acabou filho Acabou filho bitch É agora já era bitch Tchau 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 Tchau